Além disso, você tem a mentoria também, né? Como é que funciona? Como é que é estruturada ela? A mentoria individual, hoje, ela tem um valor de 5 mil, né? Por mentoria, não é por mês, você pode parcelar no seu cartão, enfim. Só que é algo que eu entrego tudo que eu fiz desde lá de baixo, né? Como eu me encontrei nas após-sportivas, a minha história é tudo ao vivo, não é gravado. Então, eu ali ao vivo com a pessoa, mais ou menos umas 8, 9 aulas, assim, né? Então, eu sempre divido ela sobre mindset, sobre como eu cresci, aonde eu busquei as fontes que eu me alimentei, né? Porque as pessoas acham que mindset é só você não se estressar, mano. Mindset não é você só não se estressar, não é só você deixar o seu emocional, controlar o seu emocional. Mindset é você buscar conhecimento, né? Conhecimento espiritual, conhecimento emocional, conhecimento sobre outras áreas, até porque, por exemplo, eu acredito que você não tenha investimento só dentro das após-sportivas. O seu capital, ele, principal, ele é das após-sportivas. Mas eu acho que o networking te propôs investir em outras coisas, né? Eu tenho em outros investimentos também. Então, acho que a gente precisa. O mindset é isso. O mindset é mente, não é controle emocional. O mindset é mente, é você abrir sua mente. Então, eu sempre falo, tenho uma aula só com isso, né? Tenho uma aula me apresentando, como eu coloquei. Tenho uma aula sobre o meu método especificamente, detalhado, aonde que eu vejo o ponto de fazer entrada, de não fazer, os campeonatos que podem dar certo, os melhores campeonatos, mas que não fique preso só nisso. Os melhores campeonatos para você validar o seu método e depois você abrir o seu leque nos outros campeonatos também. gerenciar o capital de forma, não gestão de banca. Gestão de banca, rapaziada, é só você escolher quantas partes você quer e pronto. Isso é gestão de banca. E seguir a risca, né? É, e seguir a risca, entendeu? Isso é gestão de banca. Agora, planejamento financeiro é outra parada que as pessoas não têm. As pessoas falam, ah, não, eu tenho gestão de banca. Beleza, mas eu tenho planejamento. Você sabe quanto você vai tirar do seu lucro, quanto que você vai reinvestir, quanto que você não vai, quanto que vai virar fundo de reserva. Então, eu passo isso, porque tem que ser feito, não tem como. Principalmente, até porque quem paga 5 mil é a pessoa que quer viver das após-positivas. Então, eu não posso dar um, entre aspas, um cursinho para ela. Então, eu entrego todos os meus pontos positivos e que eu me encontrei, atalhos e o porquê que aquilo deu certo e porquê que de outra forma daria errado. Então, eu explico tudo bonitinho. Depois disso, ela ganha acesso ao meu grupo VIP durante 3 meses, no intuito de, aos poucos, recuperar aquele investimento que ela fez. E é isso. Muito bom, bem estruturado, dando todo o suporte que o cara precisa. Aí tem aula com psicóloga, aula com contador e... A gente sempre chama algum outro tip, ser alguém, para dar um conteúdo de outra especialidade também. Mas é isso. Porque cada pessoa trabalha de um jeito. O cara que vai entrar, vai entrar aprendendo como o Rubão trabalha, né? Isso aí. E aí, depois, com outra visão, com outra pessoa que chega. É, ele vai entrar comigo, ele só vai ter... Não só vai ter... Ele vai ter o meu método de escanteio na mão dele, né? Para ele utilizar. Mas, ele tem a oportunidade de aprender algo de outra especialidade com aquele convidado que eu chamei ali para participar naquele momento. Hoje, nosso grupo tem 72 mentorados. E, além disso, todo mundo se reúne, todo mundo é colocado num grupo. E aí, vira um network gigante. Bacana. Se você pudesse dar três dicas para o pessoal que está iniciando, três passos para iniciar nas apostas, quais seriam? Três passos. Acho que o primeiro eu já falei, né? Não se preocupar em pagar alguma coisa com o dinheiro que você está lucrando, que você está investindo. Não invista mais do que você pode. As pessoas tendem a vender alguma coisa, tendem a fazer um empréstimo ou pegar dinheiro emprestado achando que no primeiro mês vai ser a solução da vida. Não faça isso. E o terceiro é procure bons profissionais, que a gente sabe que esse mundo tem muita gente que conta história. E poucos viveram essa história que estão contando. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu não li num livro, eu não consultei nada de ninguém. Foi o que eu vivi. E acho que a experiência do Sérgio Freitas também, como outros profissionais também. Então, bons profissionais que tragam qualidade para o mercado. São três passos.